Salve e salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal Se você não é inscrito já corre aí galera, já se inscreve no canal que é importante Cada dia estamos recebendo inscritos novos aqui Então é importante se inscrever e também deixar o like, tá bom? Deixar o like também é importante Rapaziada, é o seguinte Cansado aqui, tava tirando aqui Um amortecedor do meu logos Depois eu vou explicar pra vocês como é que, um pouquinho mais detalhado como é que troca Porque eu troquei desse lado aqui, mais pra ver como é que era e como é que eu fazia, entendeu? Mas acabei de tirar ele Esse aqui ó, esse aqui ó, é o que tava no meu carro agora Vocês vêem que tá até empoeirado E esse aqui é o que eu vou colocar agora, fechou? Esse aqui ó, mola cortada, tudo, entendeu rapaziada? Então é isso aí rapaziada Tirei aqui, agora eu vou montar esse aqui ó Esse aqui é o do outro lado Vou montar aqui, deixa eu ver se eu consigo É... Colocar um tripézinho aí pra vocês verem o montando, fechou? É... Acho que deve ser mais fácil que o outro né, que ele é menor Vamos lá Tirei aqui ó Amém. 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 Enfim, vocês tem que acertar ele bem certinho aqui, rapaziada. Aí colocou o parafuso aqui e já era. Aí colocou aqui e aqui. Roda e vral. Rapaziada, já apertei esse parafuso aqui. Daqui é do flexível do freio, certo? Já coloquei aqui o parafuso, né? Tá apertado já da barra estabilizadora. Esse daqui também. Você tem que descer ele ao máximo, rapaziada. Pra ele poder encaixar aí, ó. Vem lá. Desculpa o vazamento de hora aqui, rapaziada. Que é da caixa de direção hidráulica, entendeu? Tem que tirar o caixa retentor da caixa. Então, rapaziada. Apertou aqui, apertou aqui, apertou aqui. Aqui também, ó. Apertou aqui certinho e já era. A diferença vai ser grande, viu, rapaziada? Bom, agora vamos tentar posicionar a câmera pra gente poder pegar a reação junto do carro. Baixando, beleza, rapaziada? Bom, agora vamos tentar posicionar a câmera. Rapaziada, o meu carro tá mais alto que isso, ó. Mais ou menos isso. Certo? Tem mais que abaixar no macaco aqui, ó. Vamos acompanhando aí, ó. A mola sentou. Olha aí, rapaziada. Nossa, mano. Perfeita a altura. Eu achei que ia ficar bem mais baixo. Olha aí, rapaziada. Nossa, mano. Ficou perfeito, rapaziada. Olha só, mano. Eu não queria que ficasse muito baixo, entendeu? Mas olha aqui, ó. Ainda ficou um espaço, ó. Ó. Um dedo e quatro. Não dá nem dois dedos, ó. Tá vendo, ó? E aí, mamãezinha. Rapaziada, virei o carro aqui, né? Pra ter um espaço. Já liguei o somzão do bruto. E aí, agora vamos levantar o macaco aqui, rapaziada. Olha o brabo aí, ó. Essa bosta aí, ó. Daqui a pouco a gente vai dar um rolê, rapaziada. Só que o videoclipe mesmo vai sair mais... Mais depois, eu acho. Acho que talvez depois que eu vou trocar a traseira. Porque eu não vou trocar a traseira, tá ligado? Olha a traseira. Mande de pão. Vou trocar a sua frente, rapaziada. Depois eu explico o motivo pra vocês quando eu for trocar a traseira, tá ligado? Mas não me julguem, rapaziada. Bom, bora lá. Rapaziada, eu tirei aqui a barra estabilizadora aqui, ó. Tirei o bagulho do flexível, do freio, que vai aqui. Tirei a porca que vai aqui, ó. Agora tem que pegar, rapaziada, e bater. Só que no outro amortecedor eu já tinha tentado tirar. Aí eu coloquei um pouquinho de óleo. Mas eu não coloquei desse lado, então... Vamos colocar um pouquinho de óleo aqui, rapaziada. Que eu bati aqui, deu umas batidas aqui com a marreta. Nem fez cócegas, mano. Sério, louco. Vamos ver aqui. Aí o bagulho faz tempo, mano. Que tá aí. Aí tipo, pega a talhadeira aqui, ó. Bate aqui, ó. E desce a porrada, rapaziada. Pra ele descolar daqui, ó. Entendeu? Só que eu vou abaixar mais essa peça aqui, ó. E aqui tá... Apertado ainda. Pra ganhar osso. Depois é o seguinte. Depois que você bateu aqui, que nem eu falei com vocês pra marreta, né? Como é que tá saindo, ó. O que que eu fiz? Eu tenho esse macaquinho aqui. Eu coloco ele aqui, né? Entre o disco e aquilo lá. Aí eu vou fazendo força aqui, ó. Ó. Vai desencaixando. Vai desencaixando, entendeu? Aí, ó. Aí, praticamente fora já. Entendeu? Vamos prestar atenção aqui, Vral. Rapaziada, acabei de tirar o outro amortecedor. Deu um trampo do caralho. Mas tá aí, ó. Tá aí, rapaziada. Agora eu tenho que pegar esse aqui, né? Que eu vou instalar nele. E preciso desentortar essa chapinha aqui, ó. Desentortar e já instala. Ai, cara, cansei, mano. Deixei esse pneu meu que tá murcho, ó. Bom, vou desentortar ali e já instalar. Olha os dois aí, ó. Diferença de um e do outro. Diferença, família. Rapaziada, até que enfim, mano. Nossa. Coloquei aqui já, né? A barra estabilizadora. O suporte do flexível. É, já apertei aqui o parafuso, ó. Esse aqui, ó. Já apertei ele. Agora é só apertar aqui, ó. Dá um reaperto, né? Na verdade. Me dá uma chavinha 13. E vim... Ai, ó. Tá apertado já. Pronto, rapaziada. Agora é só instalar a roda. Só que antes eu vou encher o pneu, né? Que tá bem baixo. E... E já vou instalar e já volto com vocês aí, beleza? Que eu tô ansioso pra ver. Ainda já vai dar um rolezinho. Rapaziada, acabei de tirar o amortecedor traseiro aqui do carro. Já vamos colocar o... O top agora. O cortado, né? Com a mala cortada. Super fácil de tirar o traseiro. Moleza. Pronto, rapaziada. Acabei de instalar aqui o... O amortecedor traseiro. Já com o aperto. Apertei já lá na torre, lá em cima. Então tá aí. Aqui tá o original. Bom. Vamos lá trocar o outro lado. Rapaziada, pra finalizar o vídeo aqui. Tô editando aqui pra vocês nesse exato momento. E daí eu tive que vir aqui pra poder finalizar o vídeo. Então tá aí, rapaziada. Ontem eu dei um rolê. Fui lá no encontro da Baixos Club. Vai sair vídeo pra vocês aí. Ao decorrer. Vocês vão ver só vídeo top. Apresentação, tudo. Então a altura do carro aqui atrás ficou assim. Tá? Lembrando que eu tive aqui os quadros amortecedores, né? Os dois da frente e os dois de trás. A frente ficou pregada assim, ó. Entendeu, rapaziada? Ficou bem top. Olha aí, ó. Então só vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Aqui eu vou pintar as pinças de vermelho. Né? Porque eu não tinha tinta, rapaziada. Eu pintei só essa pinça. Eu vou pintar as campanas lá atrás. Tá aí o motorzão. Tem que fazer um trabalho que tá pegando aqui. Né? Vocês viram que tá até marcado o pneu. A traseira. Então aguardem que tá vindo um monte de vídeo pra vocês, beleza? Já gravei todos. Tá? Vou editar e postar pra vocês o decorrer aí da semana aí. Beleza? Só vídeo top, rapaziada. Um vídeo mais top que o outro. Vídeo de rolê, de apresentação. Enfim. Aguardem, aguardem. Então já se inscreve aí, beleza? Até o próximo vídeo. Tamo junto. Deixa o like, compartilha o vídeo. Mais um carro aí pra família Baixos Club RP. Beleza? Tamo junto. E até o próximo vídeo, rapaziada.